E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e como você pode implementar as dicas, os conhecimentos que eu passo aqui nos vídeos pra realmente melhorar seu dia a dia, sua qualidade de vida e realmente poder aumentar sua prevenção ao grau de doenças, sua autonomia física, mental e realmente poder viver da melhor maneira possível nessa terra com o que a vida tem de melhor a oferecer. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre o sono, sobre como você pode melhorar a qualidade do seu sono sobre como é importante ter um sono de qualidade, um sono regenerativo, um sono de fato reparador, profundo atingindo as fases mais profundas do sono, porque o sono é um dos pilares da nossa saúde aliás não é à toa que você e a média das pessoas passam ou ao menos deveriam passar um terço da sua vida dormindo já que um sono de qualidade com uma quantidade boa entre 7 e 9 horas, tendo em média 8 horas e 8 horas representa um terço do dia, então um terço de cada dia representaria um terço da sua vida 30% da sua vida é mais ou menos você passar dormindo e se um terço da sua vida você passa, ou pelo menos deveria passar dormindo é importante você passar esse tempo da melhor qualidade, da melhor maneira possível para que realmente nos outros dois terços você possa agir no máximo da sua eficiência, da sua performance do seu desempenho, realmente ter uma clareza mental, disposição, enfim, poder realmente ter toda a autonomia física e mental possível e enfim, mas Wesley, como que eu vou avaliar a qualidade do meu sono? primeiro, sem gastar dinheiro nenhum, uma forma básica, simples de avaliar é como você fica no decorrer do dia você já acorda cansado, uma coisa é você acordar e querer continuar um pouco mais na cama você está gostoso, está no frio, está com coberta ali, aquela situação confortável claro, para você acordar vai ser fora da sua zona de conforto mas quanto mais difícil é para você acordar, quanto mais cansado você fica ao acordar ali nos primeiros instantes isso significa que seu sono não está sendo bom ou que talvez você também provavelmente acordou no meio de um ciclo do sono porque o sono é por ciclos, né? e se você acorda no meio do ciclo, era melhor você ter dormido menos mas ter acordado no final do ciclo anterior naquele momento ali de transição do que dormir aí 30 minutos, uma hora a mais, mas acordar no meio do ciclo então, né? um fator básico aí para você realmente avaliar se você está tendo um sono de qualidade é a maneira que você acorda e principalmente também a maneira como você leva o seu dia se você fica o dia inteiro morrendo se você precisa de um café para acordar, para despertar, para ter mais disposição rapaz, estava entrando aqui com força estou no quintal aqui de casa qualquer coisa, se atrapalhar, desculpem aí o áudio, tá bom? mas enfim, uma das maneiras para você avaliar a qualidade é dessa forma como você leva o seu dia se você fica o dia inteiro com fadiga, com indisposição, né? com desânimo, com cansaço sem ânimo para fazer as coisas você até faz, mas com uma produtividade lá embaixo você saberia que poderia fazer o dobro, o triplo de alguma atividade com uma eficiência melhor com acabando mais cedo, mais rápido mas você fica enrolando porque você está cansado e assim por diante essa é uma maneira básica e simples de avaliar o seu sono outras maneiras que aí, claro, você vai ter que pagar é você adquirir, você fazer um exame do sono, né? chama polisonografia no qual você vai dormir no laboratório e eles vão colocar lá os fios em você e vai analisar as suas ondas cerebrais enfim, a profundidade do sono que você atingiu por quanto tempo você permaneceu no sono profundo regenerativo nos estágios que você atravessou quantas vezes atravessou quantas vezes permaneceu em cada parte do sono enfim e aí esse exame vai realmente poder dizer pelo menos o mais próximo possível de como está a qualidade do seu sono o ideal é que tenha ali uma qualidade por volta de 90% 85, 95% menor que 80% já não é um sono tão bom assim e claro, quanto mais baixo, pior outra maneira é você adquirir relógios, né? tem relógios, tem anéis que analisam a qualidade do seu sono tem o Our Ring, tem outros anéis, outros relógios também que podem analisar a qualidade do seu sono porque é uma forma mais barata, mais comum sem fazer um exame específico e que talvez até analise de uma forma não tão profunda mas na parte superficial da análise, assim, digamos vai analisar de uma forma melhor porque talvez algumas pessoas ao dormir no laboratório com cheio de fio e tal podem se sentir não tão bem e não ter um sono de qualidade por causa disso e já do anel você deixa o anel ali no dedo ou dorme com o relógio normal e isso é tranquilo geralmente aí para a extrema maioria das pessoas, né? então basicamente é por esses indicadores que você pode avaliar a qualidade do seu sono um indicador inconsciente, subjetivo de como você se sente no seu dia a dia ou fazendo exames ou tendo esses aparelhos tecnológicos modernos para poder avaliar a sua qualidade do sono também e realmente a qualidade do sono de centenas de anos para cá tem piorado bastante consideravelmente devido ao estilo de vida no qual nós estamos levando o nosso estilo de vida moderno que está cada vez mais prejudicial no que tange a quantidade e a qualidade do sono para você ter noção antes de existir luz antes da luz elétrica da energia elétrica a média de sono dos nossos ancestrais desse tempo para trás era de 10 horas por noite então a pessoa dormia ali como é tido como básico o essencial 7, 8 horas por noite ela dormia em um ciclo a mais já que cada ciclo é por volta de 1 hora e meia então ela dormia em 9 horas e meia 10 horas em média os nossos ancestrais isso já é um fator preponderante de um dos fatores causais porque também os nossos ancestrais tinham muito menos doença para você ter noção após a criação o descobrimento a descoberta da energia elétrica da luz elétrica que já avançou um pouco mais já fez com que nós avançássemos um pouco mais o nosso horário de sono ou seja com a luz elétrica nós já fomos dormir um pouco mais tarde e acordava no mesmo horário ou seja dormindo menos quantidade a média de horas de sono depois da descoberta depois da existência da energia elétrica foi de 10 horas os quais eram nossos ancestrais antes da energia elétrica para 8 horas e meia depois que foi descoberta a energia elétrica ou seja uma redução de 1 hora e meia de sono de sono de qualidade de sono profundo de sono natural já que não existia energia elétrica a pessoa tinha sono e ia dormir e ao contrário disso agora as pessoas têm sono ou estão um pouco cansadas mas por causa da energia elétrica e tem a fazer isso para resolver continuam acordados por mais tempo então essa média foi para 8 horas e meia e pasme atualmente a média de sono é menor ainda a média de sono atualmente com esse excesso de eletrônico de modernidade de tecnologia que não é o problema de fato o problema é como usamos ele nos horários que usamos o qual nós acabamos regredindo a quantidade de sono e também para fazer isso profissionais assim por diante como devido a modernidade a tecnologia na maioria dos casos podemos levar trabalho para casa para resolver uma outra coisa pelo celular pelo computador então esticamos o nosso dia mais ainda e reduzimos mais ainda a quantidade de sono então a média de sono foi de 8 horas e meia já depois da descoberta da luz que antes era 10 horas para agora 6.7 horas por noite isso sem contar a inúmeria quantidade de pessoas que trabalham de forma noturna que é a única opção ou é a opção escolhida pelo menos e que eu recomendava que a pessoa mudar já que antes as pessoas não trabalhavam não varavam à noite a não ser em raras exceções por motivos específicos trabalhavam durante o dia todo e à noite era a hora de jantar conversar com a família e dormir não ficar assistindo série filme de guerra o que prejudica ainda mais a qualidade de sono e tantos outros fatores bebendo participando de festa balada até 4, 5 horas da manhã e assim por diante então a média de sono além de uma boa parte não dormir durante a noite que é o horário ideal dormir menos ainda em média 6,7 horas por noite então tudo isso mostra como o nosso sono foi prejudicado tanto na quantidade quanto na qualidade devido a todos esses fatores tecnológicos da modernidade que não é o problema deles em si o celular parado lá ele fica apagado o problema é nós ficarmos mexendo até altas horas da noite ficarmos com compromissos com festas e assim por diante e aí pra encerrar outros indicadores eu comentei sobre alguns específicos aí no começo do vídeo de como você pode avaliar a qualidade do seu sono a quantidade pra você avaliar se você está dormindo o tanto necessário a qualidade necessária tem outros indicadores também subjetivos que é por exemplo durante a semana você tem um hábito de sono e durante o fim de semana você tem outro ou seja durante a semana você dorme 5, 6 horas ou mais um pouco mais ou um pouco menos por noite mas chega no final de semana você dorme 10, 12 horas por dia por noite isso significa que você não está tendo uma regularidade de sono numa quantidade ideal e numa qualidade ideal para o seu corpo para você e aí se você está precisando inconscientemente compensar isso isso mostra que durante a sua semana você não está dormindo nem a quantidade nem a qualidade necessária então se certifique disso veja o que você pode melhorar como você pode fazer para dormir mais cedo acordar mais cedo e dormir com uma qualidade melhor com um quarto escuro silencioso e assim por diante outro fator que algumas pessoas precisam por algum motivo específico ou outro mas outro fator que também contribui demais para ser um indicador de como vai a sua qualidade de sono é se você precisa de alarme uma pessoa com uma qualidade de sono excelente que dorme ali nos horários ideais adequados o mais cedo possível e acorda naturalmente com a luz do sol com o nascer do sol pela janela e assim por diante então se você precisa de alarme é porque a qualidade do seu sono não está boa você às vezes fica num sono ali que você tem um sono pesado porém a qualidade em si não está tão boa para você realmente em sete oito horas ter todos os repários necessários e você poder acordar naturalmente porque é o natural nós acordarmos de forma natural sempre foi assim as pessoas não tinham alarme nossos ancestrais não tinham alarme eles acordavam naturalmente com a luz do sol com o nascer do sol então é uma forma natural e mais saudável de se acordar então se você precisa de alarme você tem que rever como está o seu hábito de sono tanto a hora que você vai dormir como é a luminosidade do seu quarto os barulhos em volta a hora que você vai dormir a qualidade que você vai dormir se você come logo antes de dormir esse é outro hábito prejudicial para prejudicar a saúde a qualidade do sono comer logo antes de dormir isso no médio e longo prazo vai cobrar uma conta de você então reveja esses conceitos alguns outros e como o vídeo está ficando longo demais eu já vou talvez ter que fazer uma parte 2 deixa aí de interesse o que você gostaria que eu falasse sobre o assunto enfim que eu possa estar retornando sobre esse assunto também de como você pode melhorar a qualidade do seu sono a quantidade realmente ter um processo regenerativo reparador e poder durante o dia realmente ter uma vitalidade uma disposição uma clareza mental uma autonomia física no máximo da sua eficiência possível ok basicamente é isso inscreva-se no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos não só sobre qualidade do sono mas sobre todas as outras dicas conhecimento informações para você aplicar de forma prática no seu dia a dia e realmente poder melhorar a sua vida e viver talvez de uma maneira que você nunca sonhou que fosse possível beleza basicamente é isso se você gostou dá um like se você não gostou dá um dislike comenta porque você não gostou o que eu posso estar melhorando compartilha esse vídeo com seus amigos familiares para eles saberem e poderem avaliar como estão o sono deles a quantidade a qualidade através desses indicadores mencionados e também de como melhorar nesse quesito também de forma indireta pelo que foi explicado aqui ok sucesso uma saúde de excelência para todos nós até o próximo vídeo falou tchau 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 tchau